O bebê nasceu, vocês estão em sintonia, mas é hora de voltar ao trabalho. Nessa hora, qualquer decisão que você tome a fará se sentir culpada. A culpa é sinônimo da arte de ser mãe. Isso porque nunca temos certeza que a decisão que tomamos é a melhor. E começa com a decisão de onde deixar as crianças na hora que precisamos retornar ao trabalho. Será melhor deixar o filho com a babá em casa, pedir ajuda à vovó ou levá-lo à escola? Estamos aqui na Escola de Educação Infantil Mágico de Oz, uma das mais bem conceituadas da América Latina. E a responsável pela escola, a educadora Cláudia Tricati, vai nos explicar ponto a ponto o que precisamos saber e observar na hora de escolher uma instituição de qualidade. Coraada, essa é a responsável pela escola. Coraada. Coraada. Atenção, com os tamanhos. Atenção, com as crianças. O bãe. Coraada. Obrigado.